Olá hoje irei demonstrar para você a capanga também conhecida como porta-cheque ou também como bolsa né depende muito da região do país correto vou demonstrar uma que já está com acessórios lembrando que os acessórios não não acompanha o produto do seu lado externo nós temos uma divisória um compartimento para objetos nesse caso coloquei um cartão de crédito na parte de embaixo você pode ver que ela é costurada para sua abertura nós temos uma chave no caso ela já vem aberto de fábrica é só empurrá-la para baixo que ela já vai abri-la certo a chave está nesse compartimento nessa alça olha essa alça transforma transforma a capanga em uma bolsa certo aonde você poderá utilizá-la como uma bolsa não querendo utilizar ela como uma bolsa você poderá voltá-la no seu compartimento vamos lá e ela tem um porta-cheque atrás do porta-cheque nós temos um porta-cédula e nós temos outro porta-cédula com zíper e atrás mais uma divisória com outra porta-cédula nesse caso aqui são três temos um porta-caneta um porta-moeda com um porta-cartão de crédito do outro lado temos mais um dois três quatro cinco porta-cartões e temos também mais um compartimento para mais uma divisória né para objetos cédulas e assim por diante temos também um porta-documento desse destacável e onde tem seis plásticos para documentos aonde você poderá colocar por exemplo a sua identidade com o seu plástico original ou a sua habilitação por exemplo e aí 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 dúvidas sugestões acesse o nosso site e confira outros modelos obrigado